Oi minha prima, boa tarde, passando aqui pra desejar um feliz aniversário pra você, muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns por essa mulher guerreira, mãe maravilhosa que você é, viu? Um beijo, tô morrendo de saudade, espero você aqui, viu? De novo, no final do ano, beijo Alô minha prima, minha madrinha, estou aqui para lhe desejar um feliz aniversário, que Deus lhe abençoe sempre, muita paz, saúde, sucesso Tamo aqui, comemorando por você Oi minha filhada querida Como é que você está minha linda? Saudades, tudo de bom pra você, não só hoje, como todos os dias da sua vida, beijo Parabéns Tatiane, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns, beijo Oi meu amor, ai eu de novo, parabéns minha linda, que Deus te abençoe Tatiane E nós estamos aqui, continua ainda a festa, olha só, é nós, espero que no próximo ano nós estamos juntos, te amo De casinha, você sabe que o velho não tem muita palavra para falar, minha filha, é aquilo que eu te falei, papai ama você demais, feliz aniversário minha filha, que Deus te dê o que você merece, tá bom minha filha, junto com seu filhinho, que Deus te abençoe minha filha E aí eu também, que Deus te abençoe minha filha É pro chego É pro chego É pro chego